Oferecimento LG, fazendo parte do seu dia todos os dias. O Google lançou hoje um novo experimento de inteligência artificial que funciona na forma de um jogo. Trata-se de uma brincadeira de caça ao emoji. O jogo pede ao usuário que encontre algum emoji e ele precisa então usar a câmera do seu celular para encontrar no mundo real o objeto que aquele emoji representa. O tempo para encontrar cada emoji é limitado, o que torna o jogo mais divertido. Mas não se trata apenas de uma brincadeira. A ideia do Google é usar os dados coletados por meio do jogo para ajudar sua inteligência artificial a entender melhor a relação entre os emojis e as coisas que eles representam. Isso permite que a empresa crie novos recursos, como a busca por emojis que já existe no Google Fotos. E aí E aí Obrigado.